E Guararapes recebe amanhã o primeiro Guaracão. O dia terá diversas atividades para os cães de estimação. E o repórter Márcio Adalto está ao vivo no local do evento e traz todas as informações pra gente. Boa tarde, Márcio. Que gracinha. Vai ter até concurso de cão aí. Conta pra gente. Boa tarde, Andréia. Todos que acompanham o SBT Interior, vai ter concurso sim. Olha aqui, uma das participantes é a Sarinha, a única maltez inscrita. Vai ter cachorro, pra saber, o cachorro maior, o menor cachorro. E também a cachorrinha parecida com o Dona aqui, a Dona Luzia, que é a mãezinha da Sarinha. A senhora tá, vamos ver. Parece ou não? Vai ter que colocar mais maquiagem aí pra parecer com a cachorrinha? Com certeza, né? Tá feliz? Tô feliz, muito feliz. Expectativa que a Sarinha ganhe? Ah, com certeza. A gente também tem essa linda chata aqui. Como é que ela é, o nome dela? Valentina. A Valentina, seu Carlão, tá aqui. Também vai participar, né? Vai, vai. Porque ela é da filha. E eu, como pai da filha, e de casa, o animal, e a gente quer mãe. Todos os animais. Tá certo. Linda também a Valentina. Parabéns. Boa sorte pra vocês. Eu vou continuar aqui com a Sarinha pra conversar com o Gustavo Passos, da Associação Comercial. Além do concurso, tem mais atrações amanhã, né, Gustavo? Com certeza. É o evento, o primeiro Guaracão. A expectativa é que seja um evento bem grande e seja marcado já no calendário do município de Guararapes. Teremos uma abertura às 15 horas, um show com a dupla Zeneto e Vinícius. Vamos ter o início da adoção, vamos ter uma barraca direcionada à adoção, à Associação do Canil Municipal e à Associação Lar Feliz aqui de Guararapes. Teremos uma praça de alimentação bem diversificada pra todos os participantes que puderem estarem vindo ao evento. Vamos ter a presença e a participação do Canil da Polícia Militar. Vão estar fazendo algumas apresentações aqui. E o grande esperado concurso. Vamos ter cinco categorias. O maior cão, o menor cão, o cão mais exótico, o cão parecido com o dono e o cão fantasia e tosa diferenciada. Como é que faz pra participar, Gustavo? As inscrições vão até as 17 horas de amanhã. O valor é um quilo de ração canina.